Olá, você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Buregio, diretamente aqui de Pernambuco, de Pernambuco para o Brasil, de Pernambuco para o mundo. É, tem seguidor meu em vários países. Eu fico tão alegre, né? Fica me procurando aí, a gente vê, nossa voz chega longe. Você pensa que não? O YouTube é tremendo, tá? E a Fátima Buregio não fica por baixo. Tá aqui. O que a gente vai falar hoje sobre a possibilidade de penhorar bens do cônjuge do devedor. É, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, diz que é possível penhorar a dívida, penhorar o valor da dívida do cônjuge. Vamos aqui, Trabalho, vamos aqui na sua linguagem. Cônjuge é o esposo, né? Sou casada com o João, sou Maria, sou casada com o João. Em regime de comunhão, tem a questão do regime, tá? Comunhão total de bens. Então, tudo que eu tenho é de João e tudo que o João tem é meu. Inclusive o que nós tínhamos antes. Quando eu casei com o João, o João já tinha uma lancha de 140 pés, andava com o carrão do ano. Eu também era uma executiva bem-sucedida, então juntou dois milionários, dois ricos. Vamos sonhar, não custa nada, né? E eu casei com o João. E ali juntou o patrimônio dele com o meu e foi uma maravilha a gente vivendo a plenos. Então, aconteceu pelas fatalidades da vida, João contraiu uma dívida. João contraiu uma dívida, mas nós somos casados na comunhão total de bens. Porque a gente se ama, né? E não tem quem nos solte. Comunhão total de bens. O que é que acontece? O que é que acontece? Quando nós, comunhão universal de bens, quando no decorrer da nossa vida, né? O João fez um negócio, não foi tanto pra frente, e ali ficou aquela dívida e não pagou e tal. Chegou pra execução. Quando chegou pra execução, aí foram na conta de João. Não tinha. Mas viram que na minha tinha. Na conta de Maria tinha dinheiro. E Maria é casada com João em regime de comunhão total de bens. Ah, ela tem dinheiro pra saudar esse débito. Vamos meter a mão na boteja aqui. E foram lá. Tá certo? Então, o STJ diz assim, eu vou dizer as palavras do STJ. É perfeitamente possível fazer a penhora online, online, dos valores depositados na conta corrente da mulher de um devedor para quitar uma dívida. Desde que eles sejam casados pelo regime de comunhão universal de bens e que fique resguardada a sua metade do patrimônio comum. Tem um porém, não pode levar a bancarrota ali, mas fica a metade do patrimônio comum, fica reservado. Vamos aqui explicar isso pra você. A gente tem um patrimônio de 100 mil, estava lá na minha conta. Aí, o débito dele era 40 mil, como devedor do João. Aí, a justiça foi lá e tirou 40 mil pra pagar. João agora só tem direito, né? Aos 10 mil, os outros 50, a outra metade, fica lá. A outra metade do patrimônio comum. Juntando os 50 com os 10, fica 60. Então, agora a gente não tem mais 100 mil reais. A gente agora só tem 60 mil. E os 60 mil fica comunhão, né? Universal de bens. Fica pros dois. Então, assim, pense bem no regime de casamento, tá? O que você vai fazer. O regime vigente atual no Brasil é de comunhão parcial de bens. E isso todo mundo já sabe. É o vigente. O que é comunhão parcial de bens? É o que eu tenho. O que Maria tem. E dela, João, quando me conheceu, eu já tinha meu carro do ano. Eu já tinha meu sítio. Eu já tinha minha fazenda. Eu já tinha meu iate, tá? Já me conheceu. Ele também, por sua vez, já tinha. Então, o que ele tinha, permanece sendo dele. Ele tinha uma mansão em Alphaville. Ele tinha um jatinho. Permanece dele. Eu tinha também as minhas coisas. Também não era uma quebrada, tá? Mas eu tinha minhas coisas. Então, João continua com as coisas dele. E eu continuei com as minhas. Quando nós casamos, nós fomos um casal próspero. Com a visão empreendedora. A gente foi conquistando muitas coisas juntos. Conquistando. Nós fomos conquistando. E ali, o que nós conquistamos na constância do casamento, em comunhão parcial de bens, isto sim deve ser objeto de divisão posterior. Mas o que João já tinha e o que eu já tinha, acabou. Ali é meu. Ninguém mete a mão. João não mete a mão. Nem eu vou meter a mão na fortuna dele. Nem ele na minha. Nem ele na minha. Então, fica muito certo. Então, isto tudo deve ser objeto de sentar. É bom sentar, sabe? Com um advogado como eu, assim. Sentar com uma pessoa para abrir o jogo, assim. Falar na real. Aqui, ó. É isso, por isso, por isso. Vocês querem assim? Olha, as consequências são essas, essas e essas. E essas outras? São essas, essas e essas. E como é que fica? E é. Por quê? Para mais tarde a gente não ter nenhum desabou. Não ter nenhum problema. Tem a questão também, que eu falo muito, a questão do namoro. Não é? A questão do contrato de namoro. Poucas pessoas falam disso. Não é? A questão do contrato de namoro. Estou namorando. Eu estou namorando com você, mas eu não tenho intenção de ter filhos. Não tenho intenção de constituir família. É só um namoro. É só um namoro. Então, vamos regularizar isso? Eu não quero casar com você. Eu não quero ter filhos com você. Eu não quero constituir família. Para mim, pela minha... Meu jeito de ser e pela minha... As minhas... As minhas convicções. Se uma pessoa chegasse para mim e dizia, Olha, eu estou namorando com você. Mas eu não quero ter filho com você. Eu não quero casar com você. Eu não quero ficar com você. Eu digo, vai apastar. Você já não me interessa. Você quer o quê? Você quer só se aproveitar da minha juventude, da minha beleza, da minha... Você quer só... Você já não me interessa. Porque eu tenho aquele sentimento de família, de acolhimento, de... É isto. Eu já mandava ele dar uma voltinha. Tá? Então, assim. Mas existe essa condição. E as pessoas estão cabeça aberta. Né? Cabeça aberta. Não. Faz o contrato de namoro. Eu concordo. Só que... Tem um porém. Mesmo no contrato de namoro. Sem aquela questão de constituir família. Eles colocam e as duas partes aceitam. E a justiça... E é totalmente cabível. Tá? É totalmente cabível. É... Eu concordo. Neste meio tempo... Engravido. Aquele contrato de namoro lá atrás que foi feito. Tem validade? Tem mais não. Por quê? Porque tem uma gravidez na história. Então, foi... Tem uma gravidez. Já tem um filhinho ali... Ali vindo. E já está constituído o quê? Uma família. Aquele contrato lá atrás. Tem validade? Mas não perdeu a validade. Perdeu a eficácia. Por quê? Porque já mudou o status. O status anterior é que ninguém queria. Depois foi... Foi... Engravidou. Tem lá. Tem um filhinho. Mas não tem direito nenhum. Tem direito a nada. Porque eu fiz um contrato de namoro com ela. Aí depois ela engravidou e tal. Pois é. Foi firmada uma família. E você é o papai. Né? Então, a história muda. E aquele documento fica sem nenhuma eficácia. Nenhuma eficácia. Então, assim... É bom conversar bastante, né? É bom deixar a coisa bem esclarecida. Então, nesse caso, né? Com entendimento, a terceira turma do STJ, né? Deu provimento. Ou seja, deu... Ok. Deu provimento ao recurso especial para permitir que os credores... Os credores penhorassem valores depositados na conta corrente da esposa do devedor para quitar uma dívida já em cumprimento de sentença. Tenha muito cuidado com isto. Tá? Tenha muito cuidado. A própria terceira turma do STJ está mandando brasa. E ela manda lá em cima e a gente pinta a bolinha aqui embaixo. Mandou e a gente faz. Né? Mandou e a gente faz. E já leva o entendimento. Tá aqui. Aí descobre o número do recurso especial. Aí daqui já manda para a excelência. Aqui, excelência. Tá aqui. Manda para o juiz. Aqui. Faça aqui. Eu quero que cumpra isso aqui. E o juiz faz. Né? Que não dá para resistir o STJ. Tá? Não dá para resistir. Então, fica aí a nossa orientação de hoje. Converse bem, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira. Resolva bem. Né? Viva bem. Escolha bem. Viva. Ame bem. Né? Mas escolha muito. Converse muito. Né? Tenta mostrar um pouco. Você fica um pouco assim. Só para sentir. Um pouco desestabilizada. Para ver como é que a outra parte se comporta. Vai que um dia, de verdade, você esteja desestabilizado ou desestabilizada. Como é que aquela pessoa vai te acolher? Hã? Como é que vai te acolher? Ah, vai entrar na moda. Olha, eu estava simulando aqui que estava desestabilizada e você me tratou muito mal. Imagina, na vida real, na vida a dois, como seria que você iria me tratar. Olha aí, já vi. Estou fora. Cai fora. É fria. Né? É fria. Então, assim, tem algumas estratégias de vida que se deve ter, sabe? E usar a verdade. Contar sua história de vida. Olha, passei por isto. Passei por aquilo. Né? Passei. Será que eu sou interessante para você? E você, me conte um pouco da sua família. Um pouco da sua vida. Procure conhecer a família da pessoa. Procure ver como ele trata a mãe. Como ele trata a avó. Como ele trata as mulheres da vida dele. Procure ver. A mulher também. Procure ver. O homem também. Procure ver como é que ela trata a mãe. Como é que ela trata os familiares. Como é que ela trata, se for uma mãe solteira, como é que ela trata a filha. Como é que ela é, se ela é diligente no trabalho. Se ela... Procure, gente. Não vai se casando. Vai se junto de qualquer forma, não. Entendeu que muitas vezes nem tudo que reluz é ouro. Né? Nem tudo que reluz é ouro. É no dia a dia que a gente vai ver quem é quem. Tá certo? No dia a dia. No dia a dia que você vai ver. Ah, tá. Por que é que é tão grande o número de divórcios hoje em dia? Justamente por isto. Porque as pessoas mal se conhecem. Já estão dormindo juntas. Aí é bom demais. Né? Um playground, né? Uma brincadeirinha. Pra... Pra... Parque de diversões, né? Tá bom. Mas eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver o menino pequeno mamando no peito da mãe. A mãe ali morrendo de sede. Me dá um copo d'água aí. O marido te vira. Tô saindo agora. E a mulher ali desesperada. A babá não chegou ainda. Rapaz, vai me deixar aqui. Eu tô morrendo de sede. Tô fraca aqui alimentando meu filho. Alimentando nosso filho. E você... Ah, eu tenho uma área que não dá pra te ajudar, não. E assim mesmo. Tá? Cadê a parceria? Cadê a... A união? Cadê a irmandade? Isso tem que ter, gente. Ah, esquenta ali a mamadeira do bebê. Que eu tô aqui com o mamilo cortado. Que ele mamou. Aqui. Tá doendo aqui. Eu tô com o mamilo cortado. Vê lá. Um chazinho. Me ajuda aí. Veja se você tem esse parceiro. Essa parceira. Veja se você tem essa parceria. Isso é importante. Isso é importante pra uma vida a dois. Né? Isso é importante. Você é aquela pessoa, por exemplo, que todas as contas do lar ficam sob a sua administração, porque você é mais comedida na parte administrativa, na parte econômica. Mais uma vez, você pode ficar enferma. Será que você mandar o marido pagar uns boletos, resolver algumas coisas, fazer algumas compras? Você vai ali no mercado, você vai fazer a feira hoje. Será que ele vai de bom humor ou ele vai ali batendo as tamancas, vai com raiva, vai ali tropeçando, vai maldizendo? Que parceria é essa se os dois não estiverem juntos? Tem um pensamento que eu gosto muito. E diz assim, andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Então, este tempo de ver se este acordo é bom ou não, é no namoro. Namoro, noivado, pra depois casar. E no namoro e no noivado, mostra a cara mesmo. Você precisava ver. Eu só casei uma vez, sabe? Só casei uma vez. Tá? E casei pra valer. Mas, eu ligada toda, eu digo, eu vou posar de maluca aqui agora. E vou simular uma briga com ele aqui agora. Uma aliança cara no dedo. Eu mirei o lugar que eu poderia jogar a aliança. Se eu vou jogar a aliança, vou brigar com ele, vou arrumar uma situação. Vou brigar com ele. Vou dar um piti aqui, vou dar um aqui, surtei. Que tô na TPM, eu bem mais nova, né? Tô na TPM e vou dar uma... Pegar uma briga. Olha, quero mais noivado com você não. Nem quero casar mais. Vou acabar esse noivado agora. Vou acabar esse noivado. Toma essa aliança. Você pensa aqui? Toma essa aliança. Tirei a aliança e joguei. E olhei o lugar onde eu ia jogar, viu? E olhei e joguei. Meu marido chegou junto de mim. Hoje meu marido. E disse assim... A bichinha sofreu tanto. Ela sofreu tanto. Venha cá, minha filha. Eu preciso lhe acolher. A vida já lhe machucou demais. Eu preciso lhe acolher. Me abraçou. E eu olhando a aliança no chão. Quer dizer, em vez dele procurar logo a aliança, que pra mim era mais valioso. Na minha cabeça. Se ele procurar a primeira aliança, é porque a aliança vale mais do que eu. Ele não procurou a aliança. Ele veio me acolher. Nesse dia, eu decidi que ele iria casar com esse cara. Depois de tudo, ele disse... Agora perdeu a aliança. Tá ali, tá ali. Eu sabia exatamente onde estava. Mas eu queria saber quem era que ia dormir, acordar comigo. E me ajudar a criar os filhos que eu tive na minha juventude como mãe solteira. E fiz uma boa escolha. E fiz uma boa escolha. Mas eu fiz, tá? Então fica aí a orientação pra você. Tá? E pra ele dizer essa história. Ah, você sofreu demais. Por quê? Nas conversas. Tanto como eu fui investigar a vida dele. E não era o que ele dizia, não. O que ele dizia, eu ia na família, viu? Me leva na cara da tua mãe. Me leva na cara da tua irmã. Me leva lá. Eu quero ir lá. Eu inventava. Eu queria. Aí depois chamava uma cunhada mais perto. Me conta aí. E ele dava muito trabalho na infância. E ele tinha vício. E ele bebeu. E tinha muita mulher. Era mulherengo. E ele fumava. E ele cuidava. E como ele era que a mãe já tinha morrido. E como era ele com a mãe. Ah, ele era muito apegado à mamãe. Olha, ele era assim. Olha, ele quase soltou. Quando a mamãe morreu. Olha, não sei o que, não sei o que. E eu só olhando. Pronto, é isso. Cada vez mais eu via. Né? Eu passando uma situação difícil. E ele chegou. Com compras na minha casa. Pouco tempo de namoro. Namoro. Ele chegou com compras. Quando ele chegou, eu olhei pra cara dele. Ele disse, o que é isso? Não, porque... Eu vi ali. E eu acho que você tá precisando. Eu só tinha feito um jantar pra ele uma vez. Ele disse, eu acho que você está precisando. Aí eu achei o que é ele, o que? Ele... Visão ativa. E a mão aberta para com a namorada dele. Eu era namorada. Eu era namorada. Eu era namorada dele. Eu não era noiva. E nem era mulher. Ele não tinha nenhuma obrigação de levar alimentos pra minha casa. Mas ele levou. E isso eu fui computando. E fui gostando. E fui gostando. E fui gostando. E fui amando. E nos casamos. E estamos aqui. Pra o que der e vier. Tá certo? Mas é só reconhecer. Eu vi um pensamento que diz assim. É você reconhecer que casamento não é uma competição. Casamento é uma união. É uma parceria. É uma sociedade. Quando você reconhecer que os dois são parceiros. São solidários. Estão perto. Perto. Um está pra o outro. Bateu num, bateu no outro. Gritou com um, gritou com o outro. O que der pra um, der pra outro. Isso tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Eu brinco até aqui comigo. Se não gostar dos meus animais, não gostam nem de mim. Eu tenho vários gatos. E tenho vários cachorros. Se uma pessoa não trata bem um animal, também não vai me tratar, não vai tratar meu marido. Até os animais, até os animais a gente percebe. Eles são como, pra gente é como um membro da família. Então, se não trata bem, olha... Ai, tira, faz, mas teu gato tá aqui que eu nem gosto. Tira, 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 tira. Ai, o gato... Ih, vem se esfregar em mim, eu nem gosto. Ai, eu digo, pronto, não gosta do meu gato, não gosta de mim, não gosta da minha... Coisa, já fico assim. E, às vezes, eu já aviso. Olha, minha casa tem gatos e tem cachorro. Tá? E eles vivem, assim, no paraíso deles, assim. A casa é comandada por eles, assim. Eu tenho esse viés, tá? É bacana, me sinto bem. Já pra ver, às vezes, espanta algumas visitas, tá? Então, fica aí a nossa orientação de hoje. Um cunho de filosofia. Filosofia de vida. Você conheceu um pouco mais, conheceu até quando eu conheci o amado da minha alma. Você conheceu o meu grande parceiro, o grande amor da minha vida. Tá aí um entendimento do STJ e fique atento. Regime de casamento. E pode, viu? E, inclusive, quanto ao regime de casamento, tem mais um porém. Já tô em 20 minutos. Tá bom. Já tem um porém. No regime de casamento, você, por exemplo, casei... No caso, eu e meu esposo. Nós casamos com unhão parcial de bens. Mas você entende que nesses anos de casados, a gente pode alterar para comunhão total de bens? Pode. Qual o problema? Podemos alterar. Judicialmente. Judicialmente. Tá certo? Existe a possibilidade. Tá? Então, fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Vai amar!